Estou indo ali atrás querendo ultrapassar Bota a cara, volta, bota a cara, volta Agora ele vai 8 horas e 42 minutos, começou a chegar a mensagem agora pessoal Estou vendo aqui, sei lá, na minha frente gravando, é ele que chega a mensagem Já estamos aproximando de Ponta Grossa, né? Não, 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 não Não, 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 não Mas é isso aí pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui também Agradecendo a todos vocês do canal Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo meu povo Daqui a pouquinho chegando em Ponta Grossa Fala meu povo Botando a nave pra rodar É isso aí, vamos botar a nave pra rodar A gente ainda não vai parar não, a gente vai tocar até Jaguaraíva Vamos dormir lá no Pelanda de Jaguaraíva Vamos passar Ponta Grossa, passar Cambé Depois tem uma outra cidadezinha que eu não lembro o nome Depois chega em Jaguaraíva Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos passar Ponta Grossa, tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Aeroporto de Ponta Grossa pra direita Ponta Grossa e Norte do Paraná pra esquerda Vamos passar nos fundos do aeroporto de Ponta Grossa, pessoal Então a gente tá entrando nesse carro aí, ó Vai pro aeroporto de Ponta Grossa Vamos passar nos fundos do aeroporto de Ponta Grossa Vamos passar nos fundos do aeroporto de Ponta Grossa 19 horas e oito minutos A temperatura tá caindo aqui em Ponta Grossa 17 graus Bairro Caracará Aqui eu já tenho vídeo gravado durante o dia, pessoal A noite eu me gravei aqui a primeira vez Bairro Caracará aqui pra direita A noite eu me gravei aqui em Ponta Grossa Bairro Santa Bárbara e bairro Caracará A próxima saída aqui à direita A noite eu me gravei aqui em Ponta Grossa A noite eu me gravei aqui em Ponta Grossa A noite eu me gravei aqui em Ponta Grossa A noite eu me gravei aqui em Ponta Grossa Clube de Golf em Ponta Grossa Aqui do lado esquerdo aqui, ó Aliás, perdão, direito Ponta Grossa, norte do Paraná, siga em frente Curitiba saída pra direita Quem vai pra Curitiba saída aqui, ó Pode sair essa carreta Eu como não vou pra Curitiba Vou passar por cima do viaduto Apucarona, Apucarana, Londrina e Maringá Essa saídinha aqui, pessoal Se a pessoa não tomar cuidado Faz besteira na hora de sair Há muito tempo atrás Quando eu estava em uma outra empresa Eu fiquei perdido aqui Ela é uma rotatória bem estranha A placa de aviso tá aqui do lado esquerdo Não dá nem pra ver direito a placa de aviso Ó, se for direto passa por cima de novo Tem que sair aqui, ó Campo Largo Curitiba, Foz do Iguaçu e Norte do Paraná Não é? E sai aqui, ó Sai por baixo Se sair por cima também volta pra trás Tem que sair na avenida de baixo Se sair por cima vai virar Não tá aquele carro lá É desse jeitão da madeira É desse jeitão da madeira, meu povo Aqui ainda é a PR151 Gente, mais uma vez aí Desculpa de tá tossindo no vídeo, tá pessoal? Aqui não tem jeito mesmo Ou eu gravo De vez em quando pego uma tosse Ou então eu não gravo Porque não dá E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Hoje nós vamos mais pra frente. TR-373 Tchau. 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 A primeira vez que eu passei aqui estava em construção o trevo, eu passei de dia, não sei como aqui está a noite né, é esse trevo aqui e o trevo lá de Castro. Saída 165, Ponta Grossa, acesso secundário e retorno, fizeram um viaduto para quem vem de lá não precisar cruzar a pista, ficou top aqui agora, quem vai entrar no acesso secundário vindo de lá para cá passa por cima do viaduto, antigamente a gente tinha que cruzar a pista, mas não precisa mais, o viaduto é um velho. E agora a Iva, Itararé e Jacareza. Ivaizinho, siga em frente, Caramei Castro, Piraí do Sul, siga em frente também. Rodovia Senador Flávio Seguimarães, BR-151. KM318. Tem uma placa de quilometragem aqui, vamos ver. Caramei, Caramei 9, Castro 30, Piraí do Sul 53. E agora a Iva não falou ainda. Chegando em Caramei, meu povo. É Caramei. É Caramei, 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 Caramei. Olha só! Amém. Dezenove horas e quarenta e quatro minutos, pessoal, dezenove e quarenta e quatro. Aqui em Carambei, do lado esquerdo, tem um posto ali, um posto contorno, mais pra baixo um pouquinho do posto. Tem um mercado e uma farmácia, aí eu vou parar ali e comprar os remédios. Vou comprar os remédios ali porque tá noite, sou. Bom, se não precisasse... Como é que fala? Passar o caminhão pro outro lado. Dá pra me encostar o caminhão aqui. Ali na frente. Né? E eu vou lá. Aqui, ó, passarela. Vou encostar aqui, ó. Na passarela. É, tem que sair na passarela, né? Porque... Vem aqui, mas não vai dar. Tá muito longe. Esse lugar aqui é meio cabuloso. Esse lugar é meio cabuloso. Olha só. Olha só. Não tem nem lugar pra cruzar a pista. Tem que passar por cima da passarela mesmo. Tem que passar por cima da passarela mesmo. Aí eu vou contornar, pessoal. Ainda não. Vou me contornar, vai. Vou voltar. Eu tava lá, a gente foi na farmácia. Vou pro remédio. Depois eu faço o retorno novamente. Depois eu faço o retorno de novo. Olha a borda que eu passei ali, ó. Ele me passou na hora que eu entrei ali. Esse caminhão aí ficou enrolando, né? Ele vai carregar lá na BRF. Não duvido muito que não seja um colega meu primo. O que será que vai pesar da app? Só que eu teclarei o direito até casa? Ele vai carregar. Ele vai carregar. Vem cá com um SP. Não desculpa, eu quero te abrir. Quando você Entscheidou, Se inscreva no canal. 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 E aí 20 horas e sete minutos. 18 graus aqui. Caramba, caramba aí, pessoal. E aí Caramba, caramba, caramba aí. Caramba aí, Catanduvas mantém à direita. Vocês viram que eu entrei pela estadia de terra Mas não deu rock não, pessoal Fica ali, fiquei com medo Posto Juninho Posto do Juninho Posto Juninho É isso aí, meu povo O cara veio e já ficou pra trás Já para aí e vou dar 92 quilômetros daqui Vou passar um pouquinho das 21 Vou passar um pouquinho das 21 Pois é, meu povo O pedagio está fechado O pedagio que o estado do Pará não está funcionando Olha aí Fechado Acho que já faz mais de anos já que esse pedagio do Paraná Estão todos fechados Estão todos fechados Chegando em Castro, pessoal Aqui também tem uma rotatória que foi modificada aqui Toma cuidado Não sei como que está isso aqui Faz um tempo Eu não passo aqui Ainda mais de noite ainda Tchau, tchau? Obrigado. Espero amanhã estar um pouco melhor nessa tosse, pessoal. KM 291, PR151. Saída 290, Castrolanda. Agora não sei se é Castro ou é Castrolanda, né? Saída 290, retorno em Castrolanda. O Brasil já terminou aqui, o viaduto. O que eles estavam fazendo aqui já terminou mesmo. 20 horas e 27 minutos. Saída 289, Castro. Vem Castro e Castrolanda. 289 é Castro, 290 é Castrolanda. Aqui é Castro, nessa saída aqui. Saída 288, de Baixi e Castro. Saída 288, de Baixi e Castro. Acesse o Gustavo. Acesse o Gustavo. Acesse o Gustavo. Saída 289, de Baixi e Castro. Rio e a Pó Eita garganta Chegar lá no posto Vou tomar o xarope Com o xarope Cinegrip Aqui vamos Vídeozinho à noite para vocês Cinegrip 285 Eita lasqueira Cinegrip Está em obra aqui o trecho Olha aí os cones Obras O retorno e debitado Obras Obras Eu retorno ali atrás 273 Pai, um segundo número 20 horas e 42 minutos 20 horas e 42 minutos 20 horas e 42 minutos Autoposto Ipirangão, aqui do lado esquerdo 20 horas e 47 minutos 20 horas e 47 minutos 20 horas e 48 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 minutos 21 horas e 41 minutos 30 minutos e 48 minutos 20 minutos e 48 minutos Amém. Passando um pouquinho das vinte e uma, né? Passando um pouquinho. Passando um pouquinho das vinte e uma, né? 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 Vinte e uma e vinte e sete. Tá me aproximando do posto. Para lá tomar um xarope Tomar um remédio Descansar Banho já tomei lá no amigão, né? São Mateus Estou tranquilo agora Eita, gargantinha Me ajuda a manhã, garganta, pelo amor de Deus Olha aí o rosto Chegando, né? Chegando O rosto de serviço 21h29, meu povo 21h29, chegamos Olha só, um lugar para estacionar, né? Vamos ver se a gente acha aqui um lugar para ver aí, tá? Um lugar para estacionar É isso aí, pessoal Chegamos Encerrando o vídeo por aqui, graças a Deus 21h30 Vamos encerrando o vídeo por aqui Amanhã a gente vai dar continuidade na viagem, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.